Aos quatro cantos, manda a bala. É isso aí? É. Seu refrão, começo. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora Pode ser tarde demais, não demora Aquele beijo que ficou só na sua cabeça Procura aquela boca, corre atrás e beija Libera esse estoque de eu te amo E sai daqui falando as quatro cantos Te amo, te amo, te amo Olha no olho da sua maior saudade e diz Oi amor da minha vida, tava querendo te ver O status perfeito pra mim é ficar com você Oi amor da minha vida, tava querendo te ver As melhores coisas dessa vida não tem que dizer Tem que fazer Tem que fazer Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora Que que é isso? E amanhã só Deus pertence Então não tem que aproveitar E amanhã só Deus pertence E amanhã só Deus pertence E amanhã só Deus pertence